E aí galera do Youtube, aqui quem vos fala é o Lobo, do Casal na Mente, episódio número da nossa série de Assassin's Creed, que é o último momentos, né, então vamos apreciá-los, vamos tentar zerar isso hoje, agora, então se você não viu os outros episódios, clique no canto direito superior, no i, que vai aparecer agora, pra não levar spoiler, ou se quiser ver só esse, é, quer tretar, né. Bonito, que bonito, política de família, e visita Dulep, para descobrir se um segundo conjunto de planos existe, então tá, então vamos completar as missões, tá bom. Não tá pelejando, meu amor. Encantada em vê-la novamente, senhorita Frye. Vossa Alteza, os planos detalhando as renovações do Palácio de Buckingham foram extraviados. Neste caso, terá que se contentar com as cópias. Existem cópias? Onde? Não tão depressa. Primeiro, tenho uma tarefa um tanto urgente. Meu plano necessita de rapidez e furtividade, qualidades que sei que possui. Vossa Alteza, nosso tempo é precioso. Então se apresse, querida. Os homens mais influentes do parlamento continuam fora do meu alcance. Contudo, eles mandaram preparar carruagens para o baile desta noite. Consiga uma carruagem oficial para levar os políticos para os seus respectivos destinos. Durante a viagem, me encontrarei com eles. Depois disso, contarei onde estão os planos. Você é um negociador astuto. Isso se faz necessário quando você é tão subestimado. Roube uma carruagem sem entrar no pátio. Não deixe o dano total da carruagem real ficar inferior a 50%. Ok? Então, mas como que tu vai roubar sem entrar no pátio? Roube uma carruagem sem entrar no pátio. 161 metros, vai correndo até lá. Tá pertinho, tá pertinho. É, tá pertinho, 100 metros ali, ó. Sem entrar no pátio. Não pode entrar na hora vermelha aí, ó. Usa a visão além do alcance. Ah, Pumis não aguenta. Não, Pumis, não! Pumis não aguenta você matar, cara. Olha só o que tu fez! Ah... Ah, acho que sei que ela tá ruim. É, ela é ruim pro zona. Nossa, ela é muito ruim. Esse vai acertar no pátio. Aproveita e aperta select melhor a habilidade dela, sei lá. Tá muito ruim ela. Ah, não tem nada aqui? É habilidade. Tem 33 pontos. Nossa Senhora! Bota tudo em combate. Bota o último em combate. Isso, bota aquele do coraçãozinho lá embaixo. Calma. Esse vai de 6 já. Rigor de combate. Nível 7, que bom. Sim, já é alguma coisa. Tá ótimo. Bota mais o escudinho. Isso aqui, o que que é? Vou botar isso aqui também. Volta também. Muita coisa. Bota o do escudinho ali. Do soco. Tudo. Vamos dar foco nesses do combate. Tá. Isso. Daí bota aqueles do escudo da direita, que se eu bem me lembro é pra ganhar mais defesa. Reduz todos os danos de longa. É isso, beleza. Vamos fazer. Não, corroja o último. Saquear isso aí, ó. Opa, esse aqui agora. Ele ganha coisa quando mata furtivamente. Atividade que eu vou precisar. Bota também. Esse aqui também é bom. Intimidação. Isso aqui é pra roubar? É, pra roubar lugares. Passos de assassino é melhor ainda. É melhor. Sofreu significativamente menos dano quando cai. Opa. Level 8. Level 8. Tem mais alguns pontinhos. Pode botar. Curtividade. Curtividade, é bom. Isso. Tem mais 6 pontos. Pode botar esse ali. Será? Pode. Mais 2 pontos. Acho que o Gansui. Deve botar o Gansui ali. Isso. É, arrombamento. Dois, certinho. Fechou. Agora vamos comprar o cajado mais bolado que tu tiver. Vamos lá. Oi? Ah, deve estar anônimo no chão pra mudar o seu equipamento. Então foge, foge daí. Tu não vai conseguir me matar bem. Nossa, quase que ela morreu ali. Vi. Sobe num telhado desse aí. Opa. Tu acabou de matar um policial, é isso mesmo? Oi? Ai, eu esqueci que ela não tem. Ela tem gancho? É, claro que tem. Tem, mas ela não foi não. Sobe! Eu tô tentando, essa criatura não sobe. Oh mulher, oh. Vamos colaborar aí. Acho que vai escapar assim. Ah, próxima, então eu não vou escapar ainda daqui a pouco. Isso, joga. Vai. Aê, apareceu o Gansui. Pô, finalmente se escondeu. Beleza, já vai... Não, se escondeu nada, se escondeu nada. A pessoa tá vendo muito agora. Vamos ainda atrás. Aqui no private. Pronto, é isso mesmo. Tá bem? Agora posso, posso ver? Não, tem que ficar anônimo. A música ainda tá. Ah, é sacanagem. Então vamos lá. Estou anônimo, estou anônimo. Desistiu? Eu acho que eu tô anônimo já faz tempo. Beleza. Então tá, inventário. Tô. Vamos nas armas. A última bengala, vai. Pô. Aquela posso fazer, essa daí não posso. Não posso, não posso. Tá, então pode aquela lá de cima. Só essa pretinha aqui. Essa aí tu pode. Essa aí tu pode. Melhora um de ataque e um de atordoamento. Devem ser criado aí e não dá. Não, mas essa tu dá pra fazer. Essa tu pode. Mas a bigorna tá preta, então tu consegue criar. Sério? Sim, aí ó. Ah, que coisa boa. Criou, ótimo. Já tem uma lâmina aí boa. Tem uma melhorzinha aí. Manopla, será que tem alguma coisa? Tudo vermelho. Não, então deixa pra lá. Tudo vermelho não vai rolar. Então, beleza. Acabou, acabou. É só isso. Ela já tem os trazes. Será que a gente mudou alguma coisa? Não, isso aí não precisa mudar algumas coisas. Esse aí é um pouquinho melhor. Vou botar esse aqui. Compre, compre esse aí. Tudo ajuda. Um ponto é um ponto, né? Não, tudo ajuda. Esse aqui não me ensina. Não, vambora. Fechou esse aí mesmo. Agora tu pode tentar roubar uma carruagem sem entrar no pátio. Eu quero saber como que eu vou fazer isso. É só ir lá naquele ponto verde. Isso, vai ver as casinhas mesmo. Vai rodeando. Joga... Não, não joga na casinha lá não. Não joga não, senão tu vai entrar no pátio. Não. Que a ideia é sim entrar no pátio. Pronto, olha aí onde que tá. Ó, tá lá. A carruagem tá lá dentro. Então, mas ali tudo é o pátio, né? É, então. Sem entrar no pátio. Tem alguma área aí que, tipo, posso passar de boa? Tem que esperar uma carruagem sair, então? Sem entrar no pátio. Mas como, senhor? Não. Sobe no telhado. Será que conta com o pátio? Eita. Se pátio não toca o foda-se nesse objetivo secundário e pronto. Tá. É. Ó, e não fracassou ainda. Sobe, mulher. Por favor. Por favor, isso. É, eu não posso descer ali. Tem que roubar ela de cima, tipo. Hum, ali ó. Ali é o pátio. Sim. Tá, aquelas ali tão sem cavalo. Ah, aquela ali tá com cavalo. Ah, aquele guarda lá tá andando bem de boa. Só esperar ele virar pra lá, pular e... Fácil pra caralho. Não esse, o próximo lá, né? Sim, é, sim. Isso, vai. Vai na surdina. Bem na mocozinha. Cadê ele? Aqui. Isso, vai. Pula aí. Desce ali. Pode descer ali. Ali na varandinha. Mas se tu... Ah, não. Agora, espera. Espera ele voltar. Na varanda? É, tu vai pular na varanda pra pular em cima da carroça. Tá, não posso pular direto? Pular direto como, pô? Se a carroça tá ali embaixo. Melhor ficar de olho, né? Ai, cara. Volta. Não, 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 não. Não mata. Vou matar, vou matar. Caceta. Eu não posso matar? Pode até, mas são policiais, né? Você vai me esquecer, sério? Sério, sério. Esqueceu já. Não acredito, sério. Nossa, eu tô muito aqui, ó. Foi boa, foi boa. Desce, desce, desce. Aproveita que ele tá em cima. Não, não. Como é que ele não me viu? Como é que ele não me viu? Porque ele é cegão, hein? Opa. Nossa, brincando de roda cutia com ele. Ele tá brincando aqui, tipo, muito. Não, não. Um desce já desceu? Um desce. Já, já voltou. Pode descer na varanda. Um desce lá no pátio. Pula em cima da carroça. Vai pular em cima da carroça. Agora B. Ah, mas tô entrando no pote, pô. Agora acelera. Ai, caralho, não, 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 não. Dá ré, calma. Caceta, não. Agora acelera. Não posso atirar! Não acredito, não acredito. Isso, agora B de novo. Eu deixei um pote aqui, já pronto, senhora. Nem tem que fugir daqui! O que, caralho? Ah, quando tu atirou, os cavalos correram pra fora. Acho que é isso que é a moral. Se desse um tiro, os cavalos iam correr tudo. Caraca, olha quanto policial. Nossa, os policiais atiram em tudo. Pronto, se esconde atrás de uma coisa dessa aí. Não, não, devagarinho, devagarinho. Vai embora devagarinho, sem correr, sem correr. Aperta A. Não, assim não, né? Por isso daí tu vai avacalhar, né? Por isso. Mas não tem problema. Se você andar abaixado, eles não vão te ver. Aí tem mato, aí tem um monte de lugar pra você esconder. E Y. Cuidado com esse tiro. Ó, fechou. Entra aí, entra na carroça ali e corre! Acelera, não deixa ele subir nem em cima. Ó, tudo perfeito! Nossa! Tudo por milíquemétricamente calculado! Olha isso aí! Isso aqui é uma coisa linda de Deus, ó! Ah, meu Deus! Carruagem real, calma. Agora não pode bater, tá? Eu vou ter que dar a minha volta ainda. É, vou ter que dar a minha volta. Sem bater, sem bater. Aqui agora! Tá! Devagar agora! Isso! Sem destruir a carruagem. Não tem inimigo nenhum por enquanto. As inimigas vem pra inclamar o dado. As invejosas, né? Sempre tem. Ô, carruagem! Quem é que vem agora, né? Que eu vou ter que estacionar aqui, pô! Segue na tua mão ali, ó! Olha, olha, olha! Pô, por que que tu parou, cara? Não tem sinal! Não tem sinal! Não tem sinal de nada! Aqui é como se fosse a China, né? A China é assim? Todo mundo vai assim, ó! A Índia, Índia! A Índia, Índia, isso! Índia, China também? Eu acho que tem o China também, na real! Sei lá! São tudo assim, né? Um motinho, cheio das motinhos também! Ah, vai se batendo, quase! Nossa! Alguém morreu aqui, pô! Vai passar por cima, né? O que é assim mesmo? Não, inimiga! É, só não destrói a carruagem. Opa! Opa! A... A dissuessão... Ufa, é boa! Vamos defender nossa causa, senhorita Frye! Pode subir, Vossa Alteza! Aonde estamos indo? Praça Belgrave! Nossa, ainda tem que levar a galerinha! É, ainda vai ter que fazer um trabalho de... Meu Deus, hein! De Uber ainda! Uber! É Uber... Como seria de cavalo? Da época industrial! Pra cavalo? É... E agora? Calma! Cavalo! Hors! Seria um... Um... Sei lá, não consigo pensar! Para! Nossa, o Bomber tá trabalhando aí, ó lá. Alguma coisa pegou fogo. Nossa, deu treta aí, hein. Eles tão postando corrida só. Ah, é verdade, é porque não tem trabalho. É, daí o único trabalho é aquele prédio pegando fogo. Ah, não, tem ali, ó. Tem, tem, ó lá. Nossa, desencia essa cena. Meu Deus, eu não quero ver. A Grã-Bretanha me prometeu proteção. Ele não pode bater também, né? Eu sei. Ai, corre, que eu não tenho muito tempo. Boa aventura. Você é um dos únicos em posição de me ajudar. Eu farei o possível. Espero que você e seu filho desfrutem do baile esta noite. Ele acaba de retornar de Delhi. Espalharei nossa discussão. Você levantou problema desconcertante. Cara, conversa rápido aí, porque tá... Tá... Isso foi bastante promissor. Pra onde agora? Parque St. James. Ótimo. Escapou. Ai. Notei que o Sr. Green não quis acompanhá-la. Ele precisou cuidar de outras coisas. Ah, uma pena. Vocês dois pareciam se dar bem. Ó, a carruagem, tipo, não pode passar de 50%. Então, tipo, ainda tá um décimo só de ferida. Conseguiu. Segundo já tá bom. Isso soou como uma citação. Era o quê? Mas é a missão secundária também, não destruir. Então, vai passar de qualquer jeito. Não, não conseguiu. Você não conhecia? Não, infelizmente. Era do Patti lá, né? Ai, ó. Estou passando de novo aqui. Parecia ser um homem extraordinário. Eu trabalho em bombeiros. Cara, se hoje é difícil combater o rumo... Nossa, velho! Nossa! Isso aí é só pra... Ele apaga o fogo, mas também mata um monte de jeito no caminho, né? É, não. Bombeiro é bombeiro. Ambulância é ambulância. Cada um faz o seu trabalho. Ele dá trabalho pra ele e também faz ambulância. Ai, cara, olha que lisma. Pelo que o Sr. Green me contou, vocês duas tem muito em comum, como a inteligência. O pai nunca falava dela. O que pode o Sr. Green saber? Ele era apenas um garoto quando treinou com o meu pai. Crianças são bastante perspicazes, Srta. Frye. Isso mesmo. Duzentos metros. Agora vai. Olha só quantas adrenalinas pra não destruir a carruagem. Nossa, muitas vezes... Nossa! Covid-19 só isso aqui. Acho que fui eu, hein? Só acho, hein? Ai, não vês inimiga, não? Sai daí, cara. Você quer morrer? Calma. Meu Deus, eu tô pro lado errado. Mas ele tá quase chegando. Ai, o que que? É pra direita aí, ó. No meio do mato aí, ó. Ai, caramba, não. Policial, não. Não, não é policial que tá tirando, é? É, policial. Para, cara. Para. Para de me ver. Isso, para de te ver. Parou de te ver. Pronto, carruagem real buscando a pessoa dentro do parque. É, que legal, hein? Sai daí, meu Deus. Cheio dos lixos. Cheio dos luxos. Pô, tinha que ter vindo aqui, né? Sim, senhor. Pronto? É, não conta. Eles não te veem no cutscene. Ah, que bom, né? Bom dia. Agora o seu agote vem. Mas como? Vossa Alteza, o que faz aqui? Agora tem que ser rapidão, hein? ...andam seus dias ultimamente, mas só peço alguns minutos do seu péão. Isso tudo é um... É, mas tipo, tem um minuto pra chegar lá. Não. De acordo contratado que me afirmou... Aproveitar que é reto aí. Cuidado com os bombeiros loucos. É verdade, né? Que eles só existem pra atrapalhar essa missão. Só atrapalhar a minha vida. Com a Índia. Talvez seja a hora de devolver a Índia ao seu povo. Putz, esses... Carruagem. Carruagem. Não é uma questão de dinheiro. Não posso ficar parado e ver minha terra natal sujeita ao julho de estrangeiros. Nossa senhora, bati. Ai, bati. Ai, bati. Ai, bati. Com a Índia, você vai ficar perseguindo. Ai, não. Nossa, Promi. Ainda bem que deu de cara com o cavalo. Ah, essas carruagens me fechando aí fica difícil, né? É, não sei se é bem essa carruagem, não. Tô com pressa. Preciso ir. Que Deus te abençoe Ai, cheguei Pronto Viu? Somente mais um Ai, sério Lembro Que minha mãe cheirava a canela E quando Durante o calor do verão Eu costumava ficar tão quieto que ela caia no sono A dor de perder Meu reino Não foi tão grande quanto a dor De quando a levaram embora Eu a vi novamente Dois Ótimo Gosto de tentar não destruir a carruagem Com o cara dentro É um homem difícil de encontrar Sei do que isso se trata Os seus truques já estão vetos Sua majestade se cansou de você E agora você vem implorar por migalhas Me fere profundamente, senhor Meu povo merece a liberdade Estou aqui para lutar por ele Por que mesmo que perdeu com o chap? Eu digo Vossa Alteza Tínhamos mais armas Mais estratégia Mais preparo Sim Os sikhs merecem a liberdade Espero que com a ajuda britânica E com o progresso Eles alcancem isso Então por que eles imploram pelo seu rei? A Grã-Bretanha tem o dever de trazer a paz Não, mas aí é a área dos bombeiros malucos E valorizo os conselhos e orientações Seus e do parlamento Mas é nosso destino governar a Índia E certamente não é o dever de um líder esquecido Que não vê seu país há mais de 20 anos Peço desculpas pela franqueza Mas não devemos contar mentiras a um rei A sua unidade Boa sorte, Vossa Alteza, com sua influência Espero que meu conselho tenha sido útil Mais do que as políticas até agora Mas tenho esperanças que fará progresso Meu povo está contando com isso O cara desceu também Obrigado, senhorita Frye Por tentar ajudar minha causa De nada Espero que algo bom resulte disso Apesar da virulência do senhor Gladstone Aqueles com maiores corações protegem mais O seu pai, por exemplo Pelo que eu entendo Ele ficou extraordinariamente triste Após a morte de sua mãe Esse tipo de dor pode nos cegar Pode fazer com que, digamos, coisas estapafúrdias Para proteger aqueles que amamos Chegou a hora de devolver essa carruagem E recuperar aqueles planos Eles estão localizados no Palácio de Buckingham A rainha aguarda-os entre seus papéis pessoais E na sala de estar branca Desejo uma boa noite Senhorita Evie Frye Desejo o mesmo, Vossa Alteza Como você está aí, Evie? Volte para o veículo Para continuar a memória Devolva a carruagem real Então devolve a carruagem real Dessa, né? Isso Toda destruída, toda fodida Nem quer mais isso aí Nossa, ainda está a missão ali, tá? Não queria dizer nada Então não acabou a missão ainda, não Puts Boa, garota Então vamos tentar não bater, né? Puts Olha, olha Olha, tá vendo aí? Falta de respeito, falta de educação Tô querendo passar a missão aqui E não deixa Vai, agora tem um retão aí bom Pessoa pode atropelar Pessoa pode atropelar Tudo bem, ela desviou Isso, boa Tudo bem, tudo bem Opa, opa, opa Quase levou a árvore junto Foi, a vontade é grande Vai, não vai Vamos 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 Calma 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 Calma, tudo bem Não sei Pronto Pode sair Pode sair Não, não, Saron Entre Eu posso ir assim? É, tem que ir assim, acho Caramba, mas eu não dei a carruagem assim Na moralzinha, hein Está um pouco desgastada Agora vai embora Vai, vai, vai Caramba, sim Nossa, que ponto ruim Puta Puta, mulher Burra Vai, caceta Beleza Vai, vai, vai Não, o policial não faz nada O cara paradinho ali Nossa, tomou na cara Tomei Não aperta Y É, ok Sai, mulher Sai, sai, sai Fechou Agora fechou É, só subir nesses prédios aí Que tu, que tu escapa Não, 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 né? Não, não, não Ah, isso aí já é Ah, isso aí já é Sim, sim Consegui completar a missão E aí foi Ah, eu fiz uma só Tá bom Tá bom Melhor que nada Já conseguimos aí Cheio dos pontos E ainda vai demorar mais um pouco ainda Pra gente conseguir chegar no final É, tem várias, várias missões Mas ó, agora já é uma caveirinha Opa Sempre há esperança Sempre há esperança Então é isso, pessoal Não esqueçam de comentar o que vocês acharam E muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Ótimo Assustou? Assustei Até mais